O primeiro compromisso do ministro Mangabeira Unger no Piauí foi uma reunião com o governador Wellington Dias e secretários de Estado no Palácio do Karnak. O ministro veio em busca de apoio no fortalecimento do projeto de construção do federalismo corporativo. Durante a tarde, boa parte da equipe de governo se reuniu mais uma vez no auditório do SEIR para acompanhar a palestra do ministro. Mangabeira Unger falou de um novo e moderno modelo de desenvolvimento para o país. Mangabeira Unger assume pela segunda vez a Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos. Em 2015, a prioridade, segundo o ministro, é colocar em prática o projeto Nordeste. Mangabeira Unger propõe que haja uma união de esforços nesta região do país, principalmente voltado para pequenas e médias empresas. É que esses profissionais, segundo o ministro, comporiam a segunda classe média brasileira, profissionais dedicados e exigentes que ajudam a fortalecer a economia do país. Uma estratégia de desenvolvimento baseada na democratização de oportunidades econômicas e educacionais. O Nordeste, segundo o ministro, pode ser a alternativa mais viável de uma nova estratégia nacional que pode ajudar no desenvolvimento do Brasil. O Nordeste pode ser a vanguarda da nova estratégia nacional para basear o desenvolvimento em oportunidades econômicas e em capacitações educacionais. O governador Wellington Dias elogiou o projeto desenvolvido pelo ministro e mostrou alguns exemplos de ideias inovadoras desenvolvidas no Piauí. Basta acontecer os 65 maiores empreendimentos que já estão em andamento do Piauí para a gente dobrar o PIB. Basta acontecer o ritmo que nós estamos na educação para a gente chegar a um patamar acima de 0,8. Nós estamos trabalhando, ministro, para ter em 224 municípios do Piauí, da creche, apoio e graduação.